Fala aí gente, tudo beleza? Bem-vindos a mais um vídeo. Dessa vez aí estou trazendo para vocês uma dica bem bacana aí, na verdade é uma expansão para o seu Google Chrome. Essa expansão é chamada Mini Fast Forward. O que essa extensão vai fazer? Ela vai acelerar o carregamento do seu vídeo no YouTube. Quando você botar seu vídeo para carregar, você vai apertar a tecla S do seu teclado e o vídeo vai carregar rapidamente. Então isso é muito interessante para quem não tem uma conexão de internet boa, se o seu computador for lento, isso aqui vai te ajudar bastante a acelerar seu vídeo. A gente está aqui vendo a página da Play Store e aqui está na página da expansão, da Mini Fast Forward. Aqui gente, é interessante, está dizendo o seguinte, que vai acelerar, esse app aqui vai acelerar os vídeos do YouTube, Facebook e Netflix. Eu testei no YouTube e funciona muito bem, porém quando eu testei no Netflix, ele acelera o vídeo do Netflix. Porém quando você pega aquela barrinha, o cursor da timeline do vídeo e arrasta para o início, para começar a ver o vídeo do início, ele carrega novamente. Então, não funcionou muito bem com o Netflix, mas com o YouTube funcionou muito bem. Então gente, eu vou estar deixando aí na descrição do vídeo o endereço para vocês estarem colocando, instalando essa expansão no navegador de vocês. Lembrando que essa expansão só funciona com o Google Chrome. Então vocês vão ter que ter o Google Chrome instalado aí na máquina de vocês. Vocês vão clicar aqui no botão verde, quando vocês clicarem nesse botão verde aqui, vocês vão instalar essa extensão no navegador de vocês. Quando essa extensão estiver instalada, você vem aqui no canto superior direito, vai estar aparecendo aqui, Mini Fast Forward. Você vai clicar em On para habilitar e beleza. Feito a instalação, gente, vamos fazer um teste aqui no YouTube. Eu vou escolher um vídeo aqui do meu canal, vou clicar aqui em cima e vou apertar o S. Quando eu apertar o S aqui, gente, o que vai ocorrer aqui? O vídeo vocês podem ver que está carregando rapidamente. Ele está bem acelerado. E está vendo aí? Está carregando praticamente todo. Deixa eu posicionar aqui o cursor para vocês verem melhor. Basicamente, em poucos segundos, o vídeo carregou totalmente. O que você vai fazer para estar assistindo esse vídeo? Você vai pegar o cursor da Timeline, vai jogar aqui no início de novo e vai assistir seu vídeo já todo carregado sem travamento. Lembrando que quando você aperta a tecla S, vai aparecer aqui um velocímetro no canto superior esquerdo aqui na tela do vídeo. E você vai ver seu vídeo carregando rapidamente. Lembrando também que aqui no canto superior esquerdo, quando você assistir seu vídeo, vai estar aqui o logo da Mini. Então, gente, espero que vocês tenham gostado da dica. É uma dica interessante, bacana, funciona. Testei em vários vídeos meus aqui do meu canal. Funciona perfeitamente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você não é inscrito no canal para estar recebendo mais vídeos como esse, clica em se inscrever no canal. Dá uma olhada aí nos demais vídeos do canal. Tem vários vídeos bacanas aí de tutoriais de PC, de todos os consoles dessa geração e da geração passada. Mais uma vez agradeço todos que assistiram o vídeo. Tenham todos um excelente dia.